A CIDADE NO BRASIL Uma grande salva de fama, uma grande salva de fama, para o pior músico de Portugal. Uma grande salva de fama, uma grande salva de fama, uma grande salva de fama, para o pior músico de Portugal. Uma grande salva de fama, uma grande salva de fama, uma grande salva de fama, para o pior músico de Portugal. Uma grande salva de fama, uma grande salva de fama, para o pior músico de Portugal.